Bato o príncipe A vida é uma escola, tem um momento de alegria, tem um momento de tristeza Aguenta aí mamãe, aguenta aí papai, hoje a tua vida descer, amanhã pode subir Se teu marido sumiu e não deu nenhuma explicação, se a sua esposa sumiu e não deu nenhuma explicação O teu negocio faliu, a tua vida quase desmoronou Vida, a vida é mesmo assim, tem um momento de doença, tem um momento de saúde A vida, a vida é uma escola, tem um momento de alegria, tem um momento de tristeza Vida é muito curta, precisamos desfrutar Pessoas vira a volta, precisamos desfrutar Hoje você tem muito dinheiro, e já tem tudo o que quer Por ali além, ano amanhã, por ali além Oh 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 Pissão da vida, pissão da vida Vida, a vida é mesmo assim, tem um momento de doença, tem um momento de saúde A vida, a vida, a vida é uma escola, tem um momento de alegria, tem um momento de tristeza Vida, a vida, a vida é uma escola, tem um momento de tristeza A vida, a vida é uma escola, tem um momento de alegria, tem um momento de tristeza Legenda Adriana Zanotto